Dale, meu parceiro, Oliver. Curtiu o tempo, pai? Ficou massa, hein? O homem gravou até em inglês. Caramba, fomei. Funk, com reggae, em inglês. Falando, mano, ninguém acredita, mas saiu. Saiu, ficou top. Tá aqui. E aí, quer soltar um pedacinho aí pra galera? Só uns segundos e cinco. Então vamos. Só um comecinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vocês viram que a parada não é brincadeira, mano. Pesado, pai. Vai segurando que vai vir pegada. É isso, família. Estamos aqui. Como vocês estão ligados, estou voltando a cantar novamente. Tá certo? Projeto novo. Já canto há 20 anos com a minha banda, né? Com a minha ex-banda, vamos dizer assim, né? Mas tenho muita gratidão, muito amor, muito carinho pelos manos da banda Semente Eixua. Que foram o início de tudo na minha vida musical, né? Já conseguimos várias conquistas, várias bênçãos, tocando com Rapa, Ponto do Equilíbrio. Várias Cidades Verdes, Tribu de Djar, enfim. Várias bandas já participou, né? Tocando junto, turnê. Seis cidades gravadas. Coletando, enfim. Muitas turnês, muitos shows por aí. Prêmios nacionais. Gravação com vários feats, né? Com bolas mundiais, internacionais, nacionais, enfim. Muitas conquistas a gente já teve nesses 20 anos. Hoje, como na vida é um ciclo, né? A vida tem um começo, meio, enfim. Tô começando agora meu novo ciclo na minha carreira musical solo aqui em São Paulo. Rashing Vibes. É novo. É reggae com funk, reggae com vários ritmos. É uma mistura muito louca que eu tive a honra de criar pra vocês. Tudo que é novo, tudo que é inovador, é o que falar, né, pai? Porque... Fala um pouquinho. Você curtiu a música nova? Pra mim é uma criação de um novo ritmo. Ritmo, né? É um novo ritmo. Um novo ritmo. É isso mesmo. É uma parada que se você for parar pra pesquisar, você não vai encontrar nada, mano. Tá ligado? Então, do dia que ele chegou com a ideia, a gente bolou a parada aqui. Ele mesmo fez o baixo, entendeu? Verdade, no orgânico. Ele mesmo meteu as caras na parada, entendeu? E aí juntou comigo já que já veio pro clima funk e aí a gente criou essa parada. Por quê? Eu vim do reggae, né? Ele veio do funk, do rap, do hip-hop. E o Rassa trouxe o reggae pro estúdio aqui. Você pode ver que já fica aqui, ó. O Bob Marley ali. Ixi, a satisfação. Massa o meu espírito. É, ali tá sempre ali, ó. Então, João, tô vendo, pai? E é isso, família. Tô voltando. Já tenho os shows agendados em Recife, em Olinda, Pernambuco, né? Eu tenho que começar o primeiro show lá. Porque lá onde tudo que abriu as portas pra mim foi lá, no meu estado de Pernambuco, né? Então eu vou fazer uns shows lá e volto pra São Paulo pra dar continuidade aos trabalhos. Turnei São Paulo, Rio, Minas Gerais e também fora do Brasil. Fica só aguardando porque Deus tá no comando de tudo. Né, pai? É isso. Como a gente tá na frente, nada para. Nada que impede, nada para. É isso. Tá como o seu Instagram lá, pai? Arroba MC Oliver Oficial. Então o Spotify tá como? MC Oliver também e DJ Oliver também. Se pesquisar no Spotify lá, vai cair nas minhas produções. As músicas que eu produzo lá, tá DJ Oliver. As que eu canto, tá MC Oliver. Máximo respeito. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.